Música Conseguiu mostrar isso? A gente voltou aqui para casa e percebeu a quantidade de pessoas que começaram a andar de skate, pessoas que se interessaram pelo esporte. O skate realmente teve um boom, um boom de vendas e um boom de novos praticantes. Eu fui em várias pistas de skate e várias pessoas começaram a fazer aulinha, até várias meninas, tem vários lugares que estão com mais meninas tendo aula do que meninos. E isso foi muito legal das Olimpíadas, acho que foi uma missão cumprida. Música Sim, eu sonho em ir para as Olimpíadas. Eu comecei, na verdade, antes das Olimpíadas eu já era interessada, só que para, tipo assim, ter mais força de vontade para começar a andar, depois que eu assisti as Olimpíadas eu falei, eu olhei para o meu pai e falei, meu, andar, né? Música Música